Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo pro canal, pra quem não me conhece, eu sou o Vitor Parreira, se você não é inscrito, seja muito bem-vindo e vamos junto! Bom, vocês viram, quem viu né, o meu último vídeo falando, explicando o porquê que eu estou sem carro, que eu estou sem carro nenhum, falei que essa semana, sem falta alguma, eu vou comprar um carro novo e eu vim, não vou ficar fazendo novelinha pra vocês, tá, não vai ter vários conteúdos, eu já tô tipo, já, já pra pegar um carro novo, entendeu? Então, como eu já tô pegando um carro novo, eu tô vendo alguns modelos. Um tempo atrás, eu fui pra Londrina ver uns carros pra comprar também e tinha visto, galera, a BMW M2 Competition, uma azul, vocês gostaram bastante, nesse vídeo, bastante comentário, pega M2, pega M2, então é um carro que eu tô pensando em pegar, não é um carro, tipo, de um milhão de reais, de 700 pau, é um carro caro, não é um carro barato, mas é um carro que dá pra pegar e eu não sei, acho que vocês gostam bastante do carro. Então hoje, eu vim aqui ver, ó quem tá aqui, ó, bom? Beleza! Pô, o dono da Armada Performance, que tá com a, pra ganhar dinheiro na Armada, né, ó, que tá andando de M2. É nada, eu vendi um almoço pra comprar isso aí. Aham, tá bom. Essa aqui é Underground? Essa é Underground. Essa é Underground. Galera, pra quem não sabe, Underground a gente faz na zoeira, né, porque o Gil dá um M mais rápido do Brasil lá, acelerou com, foi até Curitiba acelerar com um M2, o cara ficou zoando ele, falei, é, não é Underground, não sei o que, aí a 1M andou na frente do M2, aí ficou uma zoeira do caramba. Galera, esse é um carro que eu acho muito louco, muito bonito, e são essas duas cores que eu acho a mais linda de todos. Ou essa daqui que eu tô olhando agora, que ela parece, talvez no vídeo vai parecer branca, mas ela não é branca, ela é um cinza bem clarinho. É um prata, né? Documenta é prata. Documenta é prata? Prata, prata Rockenheim. É, então. Ou azul ou essa, mas essa aqui eu ainda acho mais bonita do que azul. Olha que cor linda, galera. O carro é muito bonito, muito bonito. Dependendo da luz parece prata, dependendo da luz parece branco pérola. É, então. Eu, uma vez eu vim no sol sol, achei que era branco pérola. É, a cor que a galera mais curte, né? Mas procurou na época, assim, que lançou, todo mundo queria essa cor. E tá mais caro por isso? Tipo, pela cor? Porque é uma cor que eu ainda não... Ah, cara, tem gente que anuncia um pouco mais caro pela cor, mas... Aham. Eu acho essa aí, azul, as cores mais lindas que tem. É, eu gosto bastante da azul também, só acho que enjoa um pouco. Aham. Quando você tem o carro, acaba enjoando um pouquinho, né? Eu acho que azul tem mais do que essa. Você vê mais, eu acho. É, porque todas as que eu tô à venda é aquele azul. Esse aqui já é um pouco mais difícil. Mas o carro é maravilhoso. Ô, Johnny, o que que tem no carro? Ah, tem o estágio 2, então tem só os downpipes, filtros inbox, reprogramação de motor e câmbio. Entendi. E quanto de roda dá o carro? Tem 470 e pouquinho de roda. Da hora, né? 72 de torque. Aí sim. Dá uns 560, 550 de motor. Por aí, né? É, galera, tô vendo com o Johnny aqui, o Johnny é amigo meu de anos e anos. Olha, E3. É, é aquela sim, é branco pérola. Fosca, branco pérola, fosca. Frozen, né? É bonito esse carro. É bonito, é bonito. É da hora. V8, aquela ali aspirada ainda. Johnny é amigo meu de anos já e a gente, inclusive eu já comprei carro dele, ele já comprou o carro meu. Eu comprei um Audi TT que ele tinha e ele comprou um 370Z. 370Z. Branco pérola. Branco pérola, verdade. Era da hora o carro, né? Ah, era da hora. Era manco, né? É, não anda muito. Nossa, mas era da hora. Divertida, divertida. Divertida, é bonito, mas é... Da hora demais. Então, galera, aí tô aqui, ó. Tô olhando o carro. Como eu já comprei carro do Johnny, o Johnny já comprou carro do meu. O Johnny falou que parcela pra mim algumas vezes. Chequinho, chequinho. Chequinho, né? Inclusive, o TT eu paguei no chequinho. É. Quantos cheques foram, Johnny? Você lembra? Eu acho que foi um... Mas foi um chequinho. Caiu. Caiu. Caiu, é. Não era cheque voador, não. Não, não era sem fundo, não. Tinha fundo, ele tinha fundo. Caiu e doeu no bolso, mas tudo bem. No Audi TT, acho que foram 10 cheques, alguma coisa assim. Alguma coisa, não vou lembrar. É, foi bastante tempo já e o carro era bonito. Nas BBSLM, o carro era lindo pra caramba, velho. E agora, quem sabe, né? Ele não faz aqui pra mim, no chequinho também. Galera, ó. A M2 tá aqui. Ele fez o volante. Aí sim, já quer me dar já. Agora, o problema é que tem o Pix, né? Tô esperando, tô esperando. Tô esperando. Corto horário agora. Pode fazer o Pix. Cai na hora já, né? Você é louco. É, galera. Aí tem aqui, ó. Tipo, ele fez o volante em Alcântara. Alcântara de verdade mesmo. Muito bonito. Olha que lindo. Esse carro tá muito bonito. Tá Stage 2 já. Já tá forte. Quase 500 cavalos de roda. Mais baixinha. Mais baixo. O que você colocou aqui de mola? Aí tem só com as molinhas. Só com a Zayback. A Zayback? Exato. Mano, olha isso. O pneu é mais largo. Tá com o 295. É largo, hein? É largo. Que pneu que você tá usando? Michelin PS4. Michelin? Pop. É o melhorzinho pra hoje em dia, né? Pra os rumiços, pra andar no dia a dia, pegar chuva, tracionar. É o melhor pneuzinho que tem hoje. Esse aí, né? Animal. Aí, ó. Então, galera. Eu tô na dúvida aqui que eu preciso... Eu preciso comprar o... Esse detalhe legal. Eu falei... O quê? Poucas tem a costura laranja. A maioria é aquela costura branca. Nossa, que louco. Ó, acende aqui, ó. M2. Foi que nem eu falei pra rapaziada. Eu preciso comprar um carro pra fazer conteúdo, entendeu? Então, é um carro que eu sei que vocês gostam. Galera, ficou doido quando eu filmei a azul lá. Porque é da hora o carro. A azul chama atenção. É bonita, né? É bonita. Tem o Ronco também tinha escape. Esse aqui tá com escape também. Então, ó, galera. Eu vou até ligar o carro aqui, ó. Pouca bom. Ó, isso aí é muito baixinho. Hã? Isso aí é muito baixinho. Vou colocar o banco pra cá. É que eu vou dirigir. Ó, galera. Tá aqui a chave. Ó, o start-stop aqui é vermelhinho. Bem bonito o carro, velho. Pra quem não sabe, galera. Essa é uma M2. E é o mesmo motor. Exatamente o mesmo motor da M3 e M4. Entendeu? Como que é o nome desse motor mesmo? S55. S55. 3.0. É, da hora, velho. Top. Então, galera. O carro tá ligado aqui. Tem vários modos, né? Tipo, Eficiente, Sport. Sport, Sport Plus. E aí você consegue mexer também no volante. A M2 Competition não é igual ao M3 e M4. Você consegue mexer na suspensão, né? Ela não tem esse. Então, ela dura o tempo inteiro. Mas você que trabalha com os jogos do mapa lá. Por exemplo, se tá no modo Comfort, o mapa é um jeito e o Sport é outro. No E-Fishing, ela não é o Comfort, né? Ela é o E-Fishing. Ah, tá. Aqui, ó. Entendi, ó. Exato. E aí dá pra deixar no original, né? Fishing no Sport, no Sport Plus com mapa. Ah, sim. Por exemplo, na minha, a galera gosta dos estouros, etc. Eu deixei com os estouros só no Sport Plus. Ah, entendi. Dá pra deixar isso. Tipo, no normal. Se você quiser deixar no Sport com mapa, só que sem estouros. Dá pra deixar. Que é o que eu fiz aí na minha. Caramba, o ganho é muito customizado, né? Exatamente. Que da hora, velho. É, galera. Quem quiser fazer mapa e remap, armada performance aí, que os bichão é bom, viu? E não é porque é amigo meu, não. Eu já fiz muito mapa com eles lá e sempre uso. Aí, ó. Tá aqui o carro. Ô, Johnny. Vamos dar um rolezinho aqui só de uma voltinha de leve? Vamos, vamos lá. Se você quiser ir dirigindo, pode ir. Você que sabe. Pode ir, pode ir, pode ir. É só pra dar um... Deixa eu ver se já caiu um Pix aqui. Aí você pode dirigir. É, vai cair o Pix de algumas parcelas. Eu vou pagar um Pix, depois mês que vem pago outro. Não sei. Deixa nos comentários, galera. O que vocês acham desse carro? É muito bom pra mim, entendeu? Que é conteúdo pra vocês. Vocês vão ver bastante. Se eu for pegar esse carro, eu vou fazer muitas modificações. É, então, tipo... Nossa, deu leitinho da bolsa da mulher. Aí, ó. Bolsa da mulher. Derrubou tudo aí, já. Daqui a pouco, vai brigar. E assim, o Johnny, galera. Pra quem não sabe, ele vai ser pai. Então, ele... Talvez ele queira trocar a M2 pra pegar alguma outra coisa, né? Algum carro um pouco maior. Porque o carro é duas portas aqui, né? E atrás, tipo... Por mais que é bebê e tudo, mas, ó. A cadeirinha de neném fica meio apertada aqui, né? Aqui não é o carro pra andar com o filho, não. Não dá, né? É muito duro. Fora que é muito forte o carro também. Sai de traseiro. De o dia da criança. Não dá. O que você pegaria agora se vender a M2? Cara, não sei, velho. É que assim, não é o carro que eu... Tipo assim, eu pensava, vou pegar um outro carro porque eu tenho família, agora tenho filho. Não, eu sei. Tô brincando. Tem outro carro pra isso, né? Tem outro carro pro dia a dia, assim. Mas, falando assim, de carro esportivo mesmo. Hoje em dia é treta. Porque assim, ó, eu saí do RS3 pra M2. E tipo, muita gente sai do M2 pro M3, enfim, pro RS3. É aquela... É o nível hoje, assim. É o mesmo... Mesma categoria. Preço parecido. Então, pra você sair aqui agora, você tem que dar um salto, tipo, maior, tá ligado? Mas acho que aí o legal é as portinhas, né, velho? Mas aí tá muito mais caro também, né? Subiu bastante o preço. Mas aí você pegaria, tipo, uma carreira. É, eu gosto bastante das 991.2, as carreiras. Nossa, é louco demais o carro. Mas hoje é, tipo, mais de 600 pau, né? É, era um carro antes aí, uma base. Aí você pegava na faixa de 450 pau, né? Que é praticamente o que esse aqui tá custando, né? Quanto que tá custando esse aqui agora? Não, esse carro aqui na faixa de uns 400 pau. Então, perto do que era antes, entendeu? É isso, perto do que era. É que pra mim só eu rendei por 300, mas... 300 no... Não, no Pix, meu. 300 agora, na hora, assim, ó. Mas mesmo assim, tipo, é um carro que... Valorizou também demais esse carro. Que era carro de 280, né? Por aí. Não, tá doido. 300 e pouco. Esse carro aqui, usadinho, era 350, 340. Ó, até que esse carro não valorizou tanto do que os outros carros valorizaram. A M2 normal, sim. Era carro de 250 pau. Ah, é verdade. É, porque essa aqui é a Competition. É, tem isso também. É, então. É que o valor do carro zero subiu muito, né? Esse carro aqui, hoje, zero KM, ele tá 550 pau, 560 pau. Ó, vem, Maria. Ó quem chegou ali, ó. É, ali, ó. De SI. Eu gosto desse carro, hein? Ó o USBzão, pra você ligar, de HDMI. HDMI, aí, ó. Escape HDMI. Vai bater. Ele já bateu em casa de Jouto fazendo isso. Olha, ó a graça. Nossa, e ele não tá entendendo que ela vai sair pra dar um rolê e colocando na frente. Mas dá pra sair. É, dá pra sair. Bom, galera. Chega de falar. Já falei demais aqui. Expliquei bastante do carro. O Johnny vai vender por 300 na TED, no Pix, e a gente vai fazer um conteúdo legal com o carro aqui. Vamos dar uma voltinha. Eu tô gravando. Eu tô gravando e você tá aqui, ó. Não faz barulho, é esperador de pó. Eu sei não, você tá atrapalhando. Vai, vamos lá, que a mulher tá lá esperando. É, vamos. Segura aqui pra mim. Derroupou o cinto, né? Ô, e esse carro é muito traseiro. Extremamente traseiro, né? Exato. E nem pense. Não, não vou causar, não. Só quero dar uma voltinha. Não, porque assim, eu tô comprando carro, mesmo que é de amigo meu. Não sei, né? Vai saber se a suspensão tá fazendo barulho. Ó, o volante ficou animal, hein? Ficou da hora, né? A pegada do volante é muito boa. Muito da hora, rapaziada. Gostei pra caralho, velho. Dá vontade de ficar dirigindo mais tempo agora. É, porque você coloca muito gostosinho pra segurar aqui, assim, ó. Ela é baixa, mas até que, tipo, é tranquila. Não é aquele negócio que raspa, não muito. Você tá no Efficient. É, o que eu senti que, tipo, ela... Mesmo no Efficient, tipo, você rela no... Ela tem o acelerador mais arisco já. Mais arisco, né? Mas põe no Sport Plus, você vai ver o que é arisco no acelerador, velho. Aí fica absurdo, né? Ficou. Aí é o volante. É o Sport Plus. Aqui tem os pipô. Não, aí tá no volante, cara. Agora... Ah, tá. Agora assim. Aqui tá nos pipô. É. Olha que da hora. Estoura, né? Dá história aqui, hein? Tá louco. Estoura pra cara. Olha, e é da hora que tem o Sport Plus do volante também. Tem, aí fica mais duro. É, fica mais duro. Fica bem, tipo, mais... Parece que fica mais direto, né? Ele fica mais duro, o volante, assim. Ó, isso aqui é uma segundinha. Tô passando lá da primeira. Ó, que carro puxa é absurdo, ó. Valeu, é forte pra caramba o carro, velho. É gostoso, né? Ele é bem linear, o carro. Parece um aspiradão forte. Uma história, né? Negócio pipoca aqui, hein? Ó, galera. Vou tomar em primeira pessoa pra vocês. Até abrir a câmera aqui, ó, pra vocês verem. O carro é bem da hora, ó. E o legal desse painel, diferente da M3, M4, é que ele é todo digitalzão, né? O da M3 e M4 eu não lembro, mas acho que não é digital assim, né? Na verdade, ele é só digital aqui embaixo. Em cima ele não é não, ele é analógico. É que parece, né? Ele acende e parece que é meio digital. Nossa, mas ele... Mas se você desligar o carro, você vê que ele fica apagado em cima dos números, né? Nossa, parece digital. É só a parte de baixo que é digital. Que top, velho. Nossa, pensei e jurava que era digital isso aqui, porque parece muito, muito. Porque quando você desliga, fica tudo preto aqui. Não vejo direito os números. Olha lá. Eita, nois. Tava passando pelas polícia ali. Não, mas vai, é tiro. Olha lá. É, galera, é um carro muito gostoso assim, porque é um carro que acelera muito. É um carro muito bonito. É um carro que dá pra usar diário, tranquilamente. É um carro forte. Dá pra fazer vários projetos aqui também. Andar nas provas de velocidade, tudo. Tração traseira. É um carro louco, olha aí, ó. E freia muito também. Animal, velho, animal. Mano, curti, velho. É verdade. Bastante. Eu preferio hoje uma... Eu preferio hoje uma M2 do que uma M3 ou M4. Ah, eu também, sim. É. M3, acho que também é curtinho. É curtinho, é mais bonitinho. É mais bonito o carro, né? É mais legal. Tipo, a M4, ela é duas portas e ela é compridona e tal, né? Sim, sim. Aqui já é mais curtinho, mas... É mais curto. Eu acho mais bonito. Animal, mano. Um toque pra... Curti bastante. E matei só pra caramba. Todo mundo olha, galera. A cor é bonita. É larguinha, né? É largo, é. E é uma BMW duas portas. Já chama atenção por isso também, né? Porque é comum você ficar olhando na rua e uma BMW duas portas. Bom, rapaziada. Cheguei aqui no posto novamente, o carro tá ali. É isso, né? Eu não sei ainda, vamos ver. Ô, Johnny, chega aí. Chega aí, ô, Vitor Hugo. Você tava querendo mostrar o bombom, né? O bombom boloso. Todo vídeo mesmo quer fazer isso. Na hora que você estivesse distraído, eu ia passar a bomba, dar mais engajamento. Olha. Olha, olha aí. Eita, D. Pilates, Neone. Falei que eu quero comprar o M2. 300 no pique, será que o Johnny faz? Ah, faz. Dois de 300 no pique. Você alança. Minha 300, eu pago 310 e ganho antes de você. Cadê meu agiota? É, então. Sua agiota tá ali. Bom, eu tô pensando aqui... Vou botar a rádio no bico. Ele não se aguenta. Não pode. Não pode filmar. Você acha que eu devia comprar o M2? Que carro você acharia da hora? Vai, tipo, vai. Até uns 400 pontos. No máximo. Estourando assim, o limite. Eu mandava uma canelada no japonês e andava de TTRS. Apesar de eu gostar muito também da M2. Você pode olhar pra câmera aqui, por favor? Ah, eu tava olhando pra você, é verdade. Eu queria aquele Kia lá, esportivo. Como é o nome? Você tá louco, mano. Meu Deus do céu. Parece que o bagulho é o turbinado pela Hyundai, né? Você vê os bagulhos do Mangotti da SPA, original. Você andava de TTRS, então? Mano, eu ficaria bem balançado. É que o Johnny já teve RS3. Mas eu ficaria balançado. Ou no TTRS ou no... Assim, sincero. Sinceramente. Mais carro é os RS. O cidone de BMW vai morrer. Vai dar tiro na cara. Nossa, meu Deus do céu. Mas você pensar num todo, mais carro é RS. E outra, tipo, arrancada, 400 metros, essas coisas. Não tem como, né? É um carro que você vai pegar. Você coloca sua família, você dá 300 por hora. É. Com a família dentro. De boa. Já BMW não. BMW você vê que o carro quer te matar a todo momento. É o carro mais duro. É mais arisco, né? Sim. Porém, é muito mais divertido um vídeo desse no YouTube. O carro mais arisco, tração traseira, zoeira. Tá ligado, galera? Eu sou bagunceiro, gosta de bagunçar. Mas o launch do RS é o carro mais duro. É, o launch do RS é isso. Bom, tô pensando aqui. Vamos ver. Você vai me ajudar também para o carro que eu tenho pegado. A partir do momento que você tem 400 na mão, você fica seis meses com um, seis meses com o outro. Nada te impede. Entendeu? Isso é louco. Não é bem assim, não. Seis meses com o RS. Ah, mas não é, não é. O dinheiro tá na mão. Você não precisa ter os dois carros mesmo, mas você troca, né? Três meses com um, seis meses. Então você pode comprar a Tiguan, que tava dando a Tiguan hoje zero na Volkswagen. Comprou a Tiguan? Não, não comprei a Tiguan. Eita, a Tiguan é ruim? Não, tô falando que a Tiguan hoje é, sei lá. É, quase 300 mil. Uma Tiguan lá de nova, zero, tá 300 mil e lá vai formação. É, brindada. Brindada, é. De Hilux, dá pra andar de Hilux zero quilômetro. Tem que colocar um dinheiro aí, tem que colocar um dinheiro pra andar de Hilux. Tá, Lu, mas SW4. Então põe as rodinhas pra não capotar a Hilux. Bom, rapaziada, é isso. Eu tô pensando aqui, vamos ver, é um carro a se pensar, fechou? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha. Se você não me segue no Instagram, me segue lá no Insta, porque muita coisa que eu não posto no YouTube, eu tô postando lá no Instagram, o rolê, os esforços dos amigos, inclusive essas resenhas aqui e o carro que eu vou pegar. Porque essa semana, essa semana, eu prometo pra vocês que eu vou pegar um novo carro. Prometo, fechou? Até mais, abraço. Valeu. Falou.